Todas as vezes Todos os fios da voz Todos os rios que o pranto chorou Na vida de todos nós Tudo que eu sei aprendi Olhando o mundo dali Do patamar da canção Que deixa descortinar O cenário da paixão Aonde vejo a vagar Meu coração Tudo que eu canto é a fé É o que é É o que há de criar Uma beleza Beleza que é presa Do tempo e a um só tempo Eterna no ser A beleza que é presa Do tempo e a um só tempo Eterna no ser Todas as vezes que eu canto Amo tanto viver Do tempo e a um só tempo Eterna no ser Amo tanto viver Do tempo e a um só tempo Eterna no ser Do tempo e a um só tempo Eterna no ser